Vencemos amigos e hoje aqui um videozão muito legal, né? Aquele resumo bacana aí de todas as manutenções que nós fizemos aqui no Costa. A parte de motorização já está encerrada, já está encerrada. Então vou passar tudo que nós fizemos. Dá falta fazer algumas lubrificações ali, algumas coisas que são importantes também. Mas isso aí vai ficar para um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês aí. Pontos importantes para lubrificar. Cara, é muito importante porque vem lubrificado de fábrica. E ao longo do tempo aí vai se perdendo, porque a gente vai lavando. A gente não volta com a lubrificação, vai ficando. E a peça começa a ficar emperrada, enfim. Então vai ser um vídeo aí bem legal que eu vou mostrar para vocês lá na parte de dentro. Pontos legais aí para a gente fazer as lubrificações. E hoje aqui um resumão de tudo que nós fizemos aqui no Costa. É isso aí. Cara, as oficinas, os mecânicos realmente não gostam que a gente saiba fazer isso em casa. Por quê? Porque a gente está tirando aí mais um carro que iria para a oficina. Porém, eu não estou falando para você mexer no seu carro sem saber. Claro, não é isso. Você tem que saber, entender o que você está fazendo para que a manutenção que você faça em casa seja de qualidade com ferramenta. Beleza? Aí sim você vai passar a economizar bastante. Você não vai levar o carro na oficina. Ou você só vai levar o carro na oficina quando você não tiver recurso. Igual eu aqui. Eu não tenho elevador. Tem algumas coisas que realmente eu não consigo fazer aqui, né? Porque eu não tenho ninguém. Não tenho ajudante. Não tenho ninguém. Então tem algumas coisas que realmente a gente tem que levar para a oficina. Beleza. Mas tem muitas outras coisas que você consegue olhar aí no seu carro com poucas ferramentas. Trabalhando com segurança, com calma e fazendo um serviço aí, ó. Top demais. Top demais. Bom, primeiramente, antes da gente falar aqui desses passadores que eu coloquei os originais. Vamos falar aqui de scanner automotivo. Eu tenho aqui o Multimac X3 e tenho aquele baratinho aí Bluetooth que você deve ter pelo menos um scanner Bluetooth para você, pelo menos, quando aparecer a luz de injeção ou você quer ver algum parâmetro do carro, você consiga pelo menos te dar um norte, tá? Um norte. O scanner realmente ele não resolve o problema, mas ele ajuda muito. Você tem que ter um scanner que pelo menos te dá um norte. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Seu carro está falhando, aquele negócio todo. Aí você coloca lá o scanner, aí aparece lá no scanner o código P300, P301, P302, enfim. Que caracteriza o quê? Falha de ignição. Seu carro está falhando. Porém, ele não vai te falar se é bico, se é vela, se é bobina. Enfim, ele não vai te falar o que é. Aí que entra o conhecimento. Como que você vai saber se é vela? Como que você vai saber que é cabo? Como que você vai saber que é bobina? Como que você vai saber se não é uma falha de compressão? Você pode ter um cilindro com baixa compressão. O scanner te dá um norte. O problema está aqui. Então, você vai ter que fazer aí o diagnóstico. Ah, se você já tem um cabo, tira o cabo, faz o teste, vê se está com centelha. Então, você precisa entender o que o scanner te passa. Aqui é um exemplo bem básico. Então, se você fizer pelo menos um curso lá no Senai, um curso de mecânica, que isso já vai te ajudar bastante a fazer em casa e economizar uma grana. Além de ter ferramentas, é bom comprar aí uns cavaletes. Enfim, algumas coisas que você precisa. Douglas, então qual ferramenta que eu preciso? Bom, vou falar o que eu fiz e o que eu faço até hoje. Por exemplo, eu não saio comprando todas as ferramentas. Ah, eu vou comprar um mega kit de ferramenta ultra caro. Não, não faço isso. Eu vou trabalhar nesse carro aqui. Começo aqui a desmontar e tal. E tem algum parafuso que eu não tenho chave, né? Um exemplo, não tenho a chave daquele parafuso. Eu vou e compro um kitzinho daquele parafuso. Aí eu vou e compro o kitzinho da chave daquele parafuso. Beleza. Aí apareceu uma outra dificuldade. Ah, eu preciso de um alicate X. Aí eu vou e compro. Então, eu vou fazendo desta forma. Porque eu consigo ter tempo. Então, eu consigo comprar a ferramenta. O carro fica aqui na garagem, né? Porque a gente não tem oficina, né? A gente só mostra as manutenções para vocês. Então, você consegue ter esse gap, esse tempo para ter as ferramentas aí aos poucos. Não precisa comprar tudo de uma vez. Beleza? Então, vou mostrar aqui o que nós já fizemos aqui no Costa. Mas antes, está vendo aqui que eu retirei aqueles espaçadores? Olha só. Isso aqui é o pratinho. O pratinho original que eu tirei. Aquela borracha, né? Que fica aqui. Porque já estava toda comida. Para poder colocar esses espaçadores. Aí, teve um amigo nosso que comentou que se colocar os pratinhos originais, a direção fica mais leve. Bom, eu não notei nenhuma diferença significativa para a direção ficar mais leve. Por quê? Porque dá a entender que quando a gente coloca esses espaçadores, acaba o quê? Travando ali o giro do amortecedor. Só que não atrapalha. Não tem nada a ver. Esses espaçadores, eles não giram ali. Ele simplesmente faz um movimento assim, do amortecedor. Ele não gira. Então, não tive nenhum problema. Coloquei ali os originais. Se o próximo dono quiser que coloque ali os espaçadores, a gente coloca ou a gente mantém ali os originais. Fizemos aí a troca de óleo do motor. Trocamos aqui aquele anel que fica ali atrás da bobina. Que engana muito na questão de vazamento, porque acaba vazando tudo lá para baixo. E tem um anel justamente aqui que fica atrás da bobina. que se não tiver legal, ele vai vazar. Ele vai vazar. A correia dentada e o esticador, o antigo dono já tinha trocado. Então, não rodou nem 15 mil. Cara, está zero. Tudo legal da marca Continental. Trocamos aí todos os filtros. Cara, respiro do motor. Estava extremamente entupido. Esse foi um vídeo que vocês gostaram bastante. Estava extremamente entupido. Alguns mecânicos esquecem do respiro do motor, que é essa mangueirinha que vai ali para o coletor de admissão. O TBI estava também realmente muito sujo, porque estava entupido essa mangueirinha aqui de vácuo. E a mangueira aqui também, que é do respiro, estava mandando muito óleo. Óleo ali para o TBI. Então, estava realmente muito sujo. Conseguimos deixar aí tudo zerado. A partir da frio, fizemos aqui um teste com o Multimax X3. Um teste muito legal, cara. Muito legal que você consegue acionar com o Multimax X3 a bombinha. Você consegue acionar ali a válvula solenoide. Nós trocamos a válvula solenoide. E você consegue também acionar a válvula solenoide. Ela estava quebrada. Então, nós trocamos também a válvula solenoide. O arrefecimento. Deixamos aí zerado o arrefecimento. Utilizamos aí produtos da Colby. De altíssima qualidade da Colby. Vamos deixar esse filtrinho aí até a gente vender o carro. Esse filtrinho. Só para retirar algumas impurezas. Alguma coisa que fica aí realmente circulando. E realmente fica. Olha só como que fica aí circulando mesmo depois da limpeza. Então, isso aqui é mais para garantir. Para a gente conseguir retirar aí o máximo possível. Para ficar aí bem legal. Isso daqui é muito importante. Além de limpeza aqui do condensador. Chado no motor. Chado no ar-condicionado. Esse arzinho desse carro gela, meu amigo. Gela bastante. Então, várias manutenções. Ah, coxinho de amortecedor. Trocamos também os dois coxinhos de amortecedor. Colocamos ali aquela mangueira. Que coloca ali na mola. Para evitar barulho rangido. Isso é muito importante também. O mecânico é interessante trocar. Trocar essa mangueira. Chama de mangueira leitosa. É legal trocar. Para que você tenha uma suspensão bem mais silenciosa. Bem mais silenciosa. E isso é muito importante. Trocamos também o fluido da direção. Olha só o óleo. Vermelhinho, vermelhinho. Colocamos aqui o óleo da Repson. Dexron 3. Que é um óleo top. Que eu sempre utilizo aí nos meus carros. Com direção hidráulica. Realmente é um óleo muito bom. Colocamos Nanotec aqui na caixa de marcha. Cara, como que ficou suave, suave mesmo. As trocas de marcha. Olha só esse óleo da caixa. Vermelhinho, cara. Então você tem um óleo praticamente zero aqui. Zero. Com Nanotec ficou muito macio as trocas de marcha. Esse carro aqui realmente ele tem uma troca de marcha um pouco mais dura. Não é tão suave igual o da Volkswagen. Mas cara, melhorou bastante. Fizemos também a lubrificação lá no câmbio. Lá na manopla. Que realmente ajuda bastante a melhorar ali. A suavizar ali as trocas de marcha. E fizemos também a manutenção dos freios. É isso aí. A pastilha estava muito boa. O disco, o dono trocou. Não tem nem quina. Aqui está zero o disco. E fizemos o que? Retiramos ali as pastilhas. Passamos ali o antichio. Cara, ficou zero. Lubrificamos pinos. E também pintamos aqui a pinça. Ficou bem toque. E colocamos também a manta de capô da Trimac. Cara, que diferença que deu isso daí no ruído do motor com o capô fechado. Realmente muito legal. Originalmente isso vem de fábrica. Mas devido ao custo e tal eles tiram. Porque tem todas as presilhas ali para colocar. Então essa foi mais uma das manutenções que nós fizemos aqui no Corso. Então é isso aí meus amigos. Um resumão de tudo o que nós fizemos. Vou deixar aí a playlist aqui na descrição. Caso você queira ver na íntegra todos os vídeos. Que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Beleza? Então se vocês já gostaram vai deixando aquele like. Aquele abraço meus amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.